Olá boa tarde pessoal estou aqui com mais um vídeo espero que vocês curtam e convido vocês para ficar até o final nosso bolo para passar de chantilly é Norcal Chanty Mais e esse aqui é o sabor leite em pó então bora lá e aqui com o bico 402 vamos enfeitar aqui o bolo tem um número voltado para gente e nessa posição assim eu gosto sempre de apoiar aqui ó no saquinho na manga de confeitar para subir aqui ó tem mais apoio consigo fazer assim também sem apoio sim mas assim eu acho que vai até melhor principalmente que tá começando agora ó ó se a gente puxa um pouquinho mais rápido o babadinho não sai tão bem então precisa ver isso também outra dica a gente precisa tá levando o bico bem estadinho no bolo também porque senão o babado corre o risco de cair também é bom então dessa maneira aqui ó e a gente segue e aqui confeitando aqui o nosso bolo será bolo branquinho aqui pegou um arzinho a gente consegue aqui acertar só vou fazer uns detalhes rosa aqui bem clarinho aqui vai acontecer a emenda e aqui na parte de cima continuo com 402 e eu passei o pincel de silicone aqui também viu pessoal ó agora aqui a gente vem com o do babadinho e agora o número fica voltado para cima e o tamanho do babado depende desse movimento que a gente faz aqui ó e aqui no meio a gente vai fazer o nosso terceiro eu não vou fazer as marcações vou começar aqui ó pérolinhas passadas no pó de decoração aqui da sugar art esse aqui é um macaral do ouro e deixa eu ver se já deu aqui e pronto aqui e aqui eu venho com uma douradinha vou fazer o tercinho já volto mostrando para você vou fazer apenas detalhes e depois aqui que eu vou fazer essa parte aqui vou deixar aqui ó esse aqui é o 18 da Bicoflex deixa bem delicadinho aqui o bolo dela eu não vou fazer na parte de cima não vou fazer aqui esse torcidinho e vou fazer aqui na base do bolo ó e mostro para vocês como ficou e olha aí pessoal resultado aqui do bolo espero muito que vocês tenham curtido muito obrigada a todos que chegaram até o final deixaram aquele joinha que ajuda muito canal um bolo simples feito com todo o coração aí para ela Deus abençoe com muita saúde Cláudia e abençoe toda a sua família que Deus nos abençoe e até um próximo vídeo pessoal E aí